Oi, me chamo Rebeca, tenho 21 anos. Eu comecei a fazer o curso Como Aprender a Estudar Corretamente com o professor Rubens Sampaio. Uma colega minha que indicou ele, se chama Fabiana, ela já tinha feito o curso. Diz que seria muito bom eu fazer o curso porque ela via a minha dificuldade, já começava a me alertar de alguns pontos, como eu começar a usar caletinhas coloridas, fazer exercício físico, parar um pouco na hora que eu começar a estudar, porque eu começava a estudar sempre no dia antes da prova, como todo aluno. A maioria dos alunos fazem isso. E mesmo às vezes quando eu tirasse notas boas, tinha vez que não saía como era o do esperado, porque às vezes eu poderia até saber o conteúdo. Então foi isso. E como ela já tinha me alertado várias vezes, decidi fazer o curso, porque eu precisava começar a aprender a estudar de uma forma adequada. Quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que tudo aquilo que eu fazia estava totalmente errado, que eu não tinha horário, eu não tinha regulamentos, eu não tinha postura para estudar corretamente, porque eu me cansava, me dava muito sono, muito sono. E daí eu arrojava no café, muitas vezes nem o café fazia, dava resultado e me sentia muito cansada, podendo até ter grandes problemas de saúde futuramente. Então decidi fazer o curso. Graças a Deus tem dado certo. começo a ter grandes resultados, grandes melhoras. Comecei a organizar minha mesa de estudo e sou muito grata ao professor Rubens Sampaio. Então eu acho que isso é uma falha do Brasil, porque nem todos os professores ensinam aluno a forma corretamente de estudar, porque não é a mesma coisa. A gente às vezes se acostuma estudar de uma forma errada, que até hoje a gente paga por isso, entendeu? Então sou grata, tenho que ter horário sim, tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para comer, para estudar. E é ótimo ter horário, entendeu? E tranquei, fiz até o oitavo período de direito, tranquei, consegui passar no meu grande objetivo, passar em medicina. E espero que o professor sempre me ajude, porque querendo ou não, eu não sou perfeita. E tenho dúvidas sim, tenho falhas sim. E o professor sempre me ajuda e responde as mensagens quando a gente está um pouco aflita, com dúvidas. E ele fala de uma forma que a gente se sente melhor. Então é isso.